Vem pra cá não, vai te embora aí, tá vindo. E o cara vive dez vezes a mesma coisa, mano, eu dei um dedo nele, ele mandou socar o meu corpo e foi pra cima dele. Aí depois ele pegou, chamou o pessoal, tava com a vaga, ele veio. Não, meu irmão, tava nervoso, realmente tava muito nervoso. Não, meu irmão, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Não, meu irmão, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Não, meu irmão, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Não, meu irmão, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Não, meu irmão, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! O que é isso? O que é isso?